Terra Pecuária, oferecimento, Adamis, melhor, só o olho do dono, Fazenda 3R, certeza de bezerros de qualidade. FV5, produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Olá, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV em reportagens especiais feitas com muito carinho. Olha só o que preparamos para hoje. Você vai conhecer a seleção do criador referência, Carlos Viacava. Tem a cobertura do 16º Leilão Neloraço Reprodutores. A história de Chico Carvalho da Fazenda Arroio Sexto. E ainda vamos conhecer o trabalho do grupo Nelore Jop e sua nova opção de sangue indiano. Chega junto, Terra Pecuária está no ar. E eu abro o programa com os preparativos da Nelore CV de Carlos Viacava para o seu mega leilão que já acumula 62 edições. Não é para qualquer um, né? A matéria é minha e de Flávio Venâncio. Roda o VT. O dia raiou em Presidente Wenceslau. E o trabalho referência da Nelore Mocho CV, iniciado em 1986, foi aos poucos sendo revelado. Em evidência, a integração lavoura, pecuária e floresta. Uma das principais responsáveis pelo êxito do atual rebanho. Música A ideia da integração é justamente a gente interagir a pecuária com a agricultura. Fazer com que a agricultura subsidie parte da pecuária. Então, a gente coloca a soja no verão, colhe a soja e depois deixa o pasto de inverno para fazer a recria toda. E agora nós introduzimos também esse ano, do ano passado para cá, a floresta com o eucalipto, que a ideia também é produção de madeira, sete anos, oito anos, e também um conforto animal. Isso aqui que você está vendo é a maior bênção da integração lavoura-pecuária. Bezerras que empregaram de um ano, em torno de um ano, estão parindo agora com 21 meses. E possível, por quê? Porque tinha comida, tinha o pasto de inverno e elas puderam se desenvolver e atingir o peso ideal para serem inseminadas durante a estação de monta. Isso é uma grande vantagem, nós estamos esse ano colhendo 400 bezerros a mais em decorrência desse processo da integração. Música A paisagem é muito bonita e por si só vale registrar. Mas, na verdade, eu estou aqui para ressaltar uma outra opção ainda em teste na Fazenda Campina, a lavoura de girassóis. Música Dentro da integração lavoura-pecuária, surge o girassol como uma alternativa, porque ele é resistente à seca e muito resistente ao frio. Enfim, é uma opção para essa integração. Você pode fazer óleo comestível, que tem um valor muito grande. Pode fazer óleo até combustível e também fazer a silagem. A integração lavoura-pecuária é a revolução, próxima revolução que está em curso. E o girassol se inclui nessa revolução como mais um avanço, mais uma opção para o agricultor, para o pecuarista brasileiro. Música Fato. Os resultados de toda esta integração já são bem visíveis. Não é à toa que a marca CV chega firme e forte ao 62º leilão. Uma oferta de mais de 500 animais, entre machos e fêmeas. Aqui atrás nós estamos com as vacas que serão ofertadas. Essas vacas estão com 640 quilos agora de média, o grupo das 270 vacas. Elas são top 12% para MGT e todas com prenhas confirmadas. Média de 5 anos, idade média desse lote. Então são vacas novas que nós vamos estar ofertando. 30 nuvilhas que estão prontas para a estação de monta, com média de 470 quilos. Também prontas para a estação de monta, mas vazias, prontas para entrarem na próxima estação de monta. E um grupinho menor, de umas 15 nuvilhas, que seriam nuvilhas da mesma idade, prenhas. São 270 touros, todos da mesma geração, 2014, fechando dois anos, agora em dezembro, no fim do ano, fecham dois anos. Estão pesando 610 quilos em média, uma boa circunstância crotal, 35 centímetros de média, garantia de fertilidade e muito bem avaliado. Em média, top 12%. Então tem animais top 1, top 2, top 5. São muito bem avaliados e com garantia de fertilidade. Pela primeira vez, o leilão será realizado aqui na Fazenda Santa Gina, em Presidente Epitácio. Já deu para ver que já está sendo tudo preparado para esse grandioso evento, que comemora três décadas de seleção da marca C.V. Afinal, são 30 anos, gente, não 30 dias, não é verdade, Via Cava? Verdade, é por isso mesmo que vamos fazer um mega leilão. É o primeiro mega leilão com 540 animais aqui na Fazenda Santa Gina. E 30 anos de criação e sempre preocupados com a fertilidade, a precocidade e a produção de vacas e touros que dessem filhos e filhas bem produtores de leite, porque a desmama pesada é muito importante. Então só falta fazer o convite, né, Via Cava? É contigo. Pois é, dia 25 de setembro, a partir das 14 horas, a transmissão da Terra Viva. Mas eu espero você, a partir das 10 horas da manhã, para verificar o gado, vir aqui analisar tudo e almoçar com a gente aqui na Fazenda Santa Gina. Conto com você! É isso aí, Via Cava! Criador, gentileza em pessoa, né? Vale lembrar, o Mega Leilão CV é dia 25 de setembro, lá na Fazenda Santa Gina, em Presidente Epitácio, no horário do almoço. Uma oferta de mais de 500 animais, entre machos e fêmeas. Mais informações no site da Programa Leilões. E tem mais evento na nossa agenda de leilões. Roda o convite do Criador com Roberto Bavaresco. Queria convidar todos vocês para estar presentes comigo no dia 15 de outubro, no Terra Nova, Parque de Eventos, em Campo Grande Mestre, a partir das 14 horas. Venha almoçar comigo, ali a gente vai estar disponibilizando o melhor da safra da ARS Agropecuária no quinto encontro. Espero todos vocês. Convite feito! Vamos de intervalo e já já tem mais Terra Pecuária. Não sai daí! Você está assistindo... Terra Pecuária é onde a gente se encontra, é onde a gente se vê, é onde eles dão notícia do tunicão na televisão. Meus primos falam, tunicão, você estava lá na televisão dando entrevista, falando do seu gado, é através da Terra Pecuária. 40º Leilão Nelorão do MS e 23º Leilão Nelorão Matrizes. Os promotores, Artemio Olegário, Fazenda Água Tirada, Francisco José de Carvalho Neto, Fazenda Arroio Sexto, Reinalda Zambuja, Fazenda Tácuaro Sul e Sérgio Sarian, Fazenda Serenata, Ofertam matrizes e novilhas PO, POI, Prenhas e Paridas e reprodutores e touros de repasse da mais alta genética. Dia 24 de setembro, sábado, ao meio-dia, na Estância Orce, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 40º Leilão Nelorão do MS e 23º Leilão Nelorão Matrizes. Dia 24 de setembro, sábado, ao meio-dia, na Estância Orce, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Realização Correia da Costa Leilões. De volta para falar de um leilão que nossa equipe marcou presença. É o Neloraço, na reportagem de Isa Borges e Doni Ventura. O tradicional leilão Neloraço Reprodutores chega à sua 16ª edição, mostrando muita raça, genética e tradição. A Estância Orce ficou pequena, afinal, a marca registrada do remate é Casa Cheia. Um grupo formado por quatro marcas respeitadas. Nelore Cacheado, Nelore Loma Verá, Nelore Água Amarela e Irmãos Hipólito Nelore Paineira. E para falar um pouco mais sobre esse remate, estou aqui com o Sr. Humberto Legario, do Nelore Água Amarela, e com o Luiz Marcelo Hipólito, do Nelore Paineira. Sr. Humberto, primeiro assim, o que vocês separaram para essa edição em questão de produtos? Todos sabem que nós usamos essa linhagem do Chico Carvalho e do Artemio Legario. Estamos trazendo, basicamente, touros dessa linhagem. Então, eu acho que a tourada está muito boa. É uma edição, realmente, que todos os participantes vieram muito bem. E acreditamos, estamos com muita fé, que vamos fazer um leilão muito bom. O que eu acho bacana, a gente que estava olhando os animais ali em cima, é a padronização dos animais, que todos os criatórios têm. Qual que é o segredo para isso, vocês caminharem tão juntos assim? A preparação do gado, ela é muito igual. Todos nós fazemos o mesmo trato de piquete para trazer para o leilão. Não tem animal encocheirado, é animal tratado a campo. Tem regra de idade, que é a rotada nascida de junho, novembro. Então, ela é da mesma idade, da mesma linhagem e com o mesmo trato para o leilão. E para finalizar, São Beto, quem são os parceiros aí para agradecer em mais essa edição? Bom, a gente tem um monte de gente aí que é parceiro, que está nos patrocinando. E nós temos os patrocinadores Master, que é a Dames e o Secred, que são nossos parceiros, não são patrocinadores. A gente agradece que esse apoio vem de longa data, praticamente desde que o leilão iniciou. Então, a gente agradece demais. Antes de dar início aos lances, duas homenagens. A agência BW3 e ao governador e pecuarista Reinaldo Azambuja. O Tatersal se tornou uma vitrine de rusticidade, funcionalidade e precocidade. Características que predominam pelo uso de linhagens consistentes da pecuária brasileira. É um grupo que tem tido só sucesso no leilão. Cada dia o leilão deles está melhor. E esse ano eu acho que eles ainda vão fazer um leilão melhor, porque o gado deles está de primeira qualidade. Essa garrotada que eu estou vendo aí, dos gados que eu vi, é o melhor gado que vai ser vendido aqui nesses leilões nossos aqui do Mato Grosso do Sul. Até agora é o melhor gado que eu vi. E além de eles usarem a nossa linhagem, eles trabalham muito bem. Então, para nós é uma grande propaganda. A Torama está espetacular, digno dos melhores leilões do Brasil. Eu vi hoje, ontem, fiquei muito satisfeito com o que vi. O grupo está cada vez melhorando mais o gado do Neloraço. Um evento que reúne referências da raça Nelore. Grandes professores que sabem da importância de se investir em genética eficaz. Um touro melhorador, ele só tem a contribuir. Ele vai cobrir aí 40, 50 matrizes, dependendo do manejo de cada local. Em alguns locais, essa média cai, essa relação cai. Então, em dois, três, quatro, cinco anos, ele está deixando aí 200 bezerros, mais ou menos, que vão, se ele é melhorador, vão contribuir para a genética desse rebanho. Resultado expressivo na média geral de R$ 12.300, comprovando que o nome Neloraço é certeza de superação a cada edição. Parabéns aos quatro criatórios que idealizam esse leilão. Realmente um remate diferenciado. E no próximo bloco, tem Nelora e Jope aqui no Terra Pecuária. Fique com a gente. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Informativo, Adames, melhor só o olho do dono. Fazenda Retiro do Sedven Ribas do Rio Pardo, uma propriedade que é referência na atuação da recria e engorda. Os animais de meio sangue Nelora e Combraman, tem trazido muitos lucros ao pecuarista Habib Rezek Jr. Os garrotes de Sobriano expressam seu máximo desempenho apenas com suplemento mineral a pasto da Adames, no caso 3D, escolhido a dedo pelo criador. Resultados que se comprovam na balança. Afinal, na Adames, clientes satisfeitos são parceiros fidelizados. Informativo, Adames, melhor só o olho do dono. Música 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 Voltamos para chamar uma reportagem minha e do repórter cinematográfico Flávio Venâncio. É a história do grupo Nelore Jop, que traz a proposta do refrescamento de sangue para o Zebu brasileiro. Olha só. A busca e o encontro do refrescamento de sangue ao Zebu brasileiro se deu na origem. Foi na Índia que o Nelore Jop garimpou excepcionais touros e fêmeas. O intuito de trazer uma genética da Índia, fomos à escura, sem saber o que poderia estar acontecendo lá, qual seria o trabalho, mas fomos surpreendidos nas corridas de puxa pedra, que são os touros mais fortes, mais equilibrados, de bons aprumos, de muita musculatura, de muita fertilidade. E as mães desses animais, vacas muito leiteiras, que estavam dentro da propriedade da família. A vaca dava leite para os filhos e faziam os machos que iriam para as corridas. Então isso nos surpreendeu bastante. Foi muito, muito gratificante a gente chegar na Índia e deparar com isso. Um projeto que só evolui. Hoje a marca Nelore Jop é a certeza de animais rústicos e precoces. Frutos de uma pecuária moderna de ciclo curto e maturidade sexual antecipada. São animais que nascem pequenos, pois ganham muito peso do desmame ao sobreano e que terminam muito cedo, o que nos permite atingir o que é a pecuária moderna, que é uma pecuária de ciclo curto. Então os machos têm um grande desenvolvimento, têm bastante precocidade, terminam cedo. E as fêmeas com bastante fertilidade e precocidade sexual, empreando cedo e gerando mais resultado, mais retorno econômico para o mercado. Estamos montando um programa de avaliação a partir de grupos contemporâneos, a partir de avaliações de ultrassonografia, de medições, de mensurações, para poder oferecer com bastante confiança essa genética para o mercado. O que me agrada muito é eles aliarem isso a uma visão econômica. Então está aqui a própria NCP, o Bento, o Yuri, ou seja, os técnicos trazendo para auxiliar uma contribuição de medidas econômicas. Então essa interação entre o conhecimento, já consagrado deles com o Museu Buzeiro, mas essa interação com os técnicos, sem dúvida, é muito promissor para esse trabalho e a gente precisa entender que nós somos produtores de carne. Então que a gente faça seleção para obter bons indivíduos, mas que no final termina na cadeia de carne. E a gente precisa pensar na produção de carne saudável e de boa qualidade e acho que esse projeto está muito bem alinhavado nesse sentido. Nelore Jop é a genética alternativa de rusticidade. Os animais são extremamente rústicos. Nós precisamos dessa rusticidade a nível de Brasil. Os passos que nós temos, os animais têm que caminhar, os animais têm que comer uma comida que não é de toda maior qualidade. Então rusticidade é muito importante que nós trabalhamos aqui no Nelore Jop. É opção de heterose. As linhagens de Nelore aqui no Brasil, elas estão altamente consanguíneas, né? Já foi muito tempo que se trouxe o Nelore para cá. Hoje então, nós estamos um pouco carente de novas opções de linhagem. Então, o Nelore Jop, com essa nova importação, a gente vai suprir essa demanda por nova opção de linhagem, dando uma heterose para o gado brasileiro. É ousadia e consistência. É um projeto ousado. Mas é uma ousadia diferente. Uma ousadia com consistência. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, porque somos criadores, nós temos nossos plantéis, nós queremos o melhor para o nosso rebanho, mas nós queremos compartilhar toda essa genética. E nós estamos trabalhando com avaliação, com consistência. Isso nos permite mostrar caminhos e enxergar o que nós vamos contribuir para a pecuária nacional num futuro próximo. O grupo é muito coeso, muito participativo e é uma felicidade muito grande. A gente tem uma genética hoje trabalhada com grandes pessoas envolvidas, com pessoas competentes e o resultado está aí. Animais, com tudo isso que nós vimos lá e atualmente da pecuária nacional hoje, com todas as qualidades que a pecuária precisa. Pessoas visionárias, criadores de muita credibilidade no país. Selecionadores que apostam não somente na qualidade dos animais Nelore Jópia, mas também profissionais que são parte da história da importação indiana. Começou com seu pai? Isso, com meu pai, na Santa Cecília. Aí ele veio na década de 89, aliás, em 89 a 90 para cafezinho do seu tos. O Vinícius nasceu na cafezinho e agora junto aqui na Nelore Jópia. Está sendo uma escola para mim, eu aprendi muita coisa aqui com o Tiago, junto com meu pai, que sempre me apoiou. Toda a experiência que eu tenho hoje eu aprendi com eles. E acredito que a gente está aqui para somar e para cada dia mais poder evoluir junto com o projeto. E, Nilton, eu percebo que são animais muito dóceis, né? Apesar do tamanho, né? Da carcaça. Tem gente que fica até com um pouco, assim, de receio, mas eles são muito dóceis. Eu estou bem próxima a eles. Muito dóceis. Sem cabrestos. Docilidade sempre assim no toque mesmo, no dia a dia com eles. Eles são dóceis. Nem cordas, sabe? Não tem cabrestos. E são mansos assim, ó. Docilidade que agrada ao cliente. Os animais dóceis, muito dóceis. E bom de carne. Gostei demais. Bem pigmentado. Olha, a aquisição desse seme vai ser para melhorar o nosso rebanho. Não tenha dúvida disso, Orivaldo. Mas, para ter convicção, eis o criador referência, seu Chico Carvalho. O gado deles é um gado que vai contribuir muito para o refrescamento de sangue da nossa pecuária. Prova é que no leilão eu comprei um garrote. Estou muito satisfeito. Já pus ele no gado e ele enxertou 38 vacas. É esse garrote aqui, ó lá. O aru do jope lá. Garantia de êxito para qualquer plantel, os reprodutores do Nelore Jope serão mais uma vez disponibilizados. O leilão de 2015 foi um sucesso. Uma genética de confiança 100% indiana. Este ano em Uberaba, dia 21 de setembro, não será diferente. Iremos ofertar o melhor da safra 2014 nesse leilão e alguns reprodutores já com sêmen e produção comprovada. São animais que, com certeza, irão contribuir para a seleção e o desenvolvimento da raça Nelore. O segundo leilão Nelore Jope é nesta quarta-feira, dia 21, lá em Uberaba, durante a Expoinel. Mais informações no site da Programa Leilões. E aqui encerramos mais um programa. Valeu de verdade pela companhia. Beijo grande e até o próximo Terra. Tchau! Terra Pecuária Oferecimento Adamis Melhor Só o olho do dono Fazenda 3R Certeza de bezerros de qualidade Patividade O